A paz do Senhor Jesus, ninguém pode adorar a Deus por mim, nem por você, eu não posso depender da minha harpa para me viver, sem a minha harpa eu fico doente, mas sem o santuário, se eu não entrar lá, eu morro, mas quando eu entro no santuário, é porque eu matei, a minha vontade, eu não preciso me comparar, eu não preciso olhar para o mundo, eu só olho para a graça do Senhor Jesus, eu só olho para a graça, eu quis gravar esse vídeo, não é uma divulgação de uma canção, eu queria compartilhar aquilo que estou vivendo, eu estou atravessando o meu calvário, para que possa morrer coisas e ressuscitar coisas, que dependem da minha renúncia. Senhor, ninguém pode te adorar por mim, nem se arrepender por mim, por isso estou aqui, não me deixe, pai, adormecer, no jet semanindo o meu ser, não posso retroceder, teu corpo foi prensado, feito fruto da oliveira, e como azeite e sangue sua pele transpirou, o dia do silêncio, quem sabe estou vivendo, ao ponto de pensar que o próprio pai me abandonou, as razões, tentações, atormentam minha paz, e se fraco estou forte, o Senhor me faz, me leve ao extremo, eu sei que está doendo, me ajude a atravessar, meu calvário e me entregar, até mesmo no silêncio, eu sei que está me vendo, peço de alcançar, teu trono e te adorar. Até mesmo há que se下vam aيدra! E se acometeu, eu sei que está alcançando, eu sei que está pronta. Eu sei que está 해주edora, isso não quer dizer, enh SH decad Bä. Nós BECD responde com você eu ver as failures. Terei que estáima doce mas com você na data está doida ekek em que sequerrar pra do Black,